Muito bem, estamos de volta agora com o nosso Bom Dia Notícias, com os destaques da coluna Pentefino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Mas antes de falar de política, não dá pra deixar de falar dessa vitória do Internacional. Finardi, gostou da atuação do seu Colorado de glórias? Mais uma, hein? Sempre o campeão, ele... você tem que analisar a curva dos times numa reta final. Hoje o Inter sobe mais que a curva da Covid, né, nos últimos jogos. Então, se o Inter tem sete jogos ainda, quatro em casa e três foras, e tudo passa pelo Granal. Acredito, se ele chegar a vencer o Granal, esse tabu de onze jogos, isso vai dar uma moral que dificilmente vai perder o título se vencer o Granal. Acho que isso é um jogo-chave. Depois ele pega o Bargantino em casa. Então, claro que cinco a um ninguém esperava, sabia. Se antes do jogo, qualquer Colorado, um empatezinho assinava e nem jogava, né? Porque era o líder, tinha que se recuperar, não se pensava em outra postura. Mas o Abel está fazendo um trabalho fantástico da Piazadinha. E apesar de minha coluna ter as coisas do São Paulo, que branco, azul, branco, vermelho e preto, soco Colorado, né? E eu acho que esse patrocínio do São Paulo deve ter uma cláusula, que é o Banco Inter. Então, eu acho que em função disso... Tu pode ser. Muito bem, mas vamos falar da coluna Pentefino. E o destaque da coluna é um exemplo da Itália e a importância de projetos de governo e não de partido. O que é essa matéria? Na terça-feira de manhã, tu lembra que a Prefeitura de Erechim, de Barra do Rio Azul e Aratiba assinaram um termo, uma parceria para asfaltar aqui, para melhorar entre os municípios. Cara, eu achei... É assim que faz gestão moderna. Sozinho ninguém faz nada. Por que eu digo isso? Ele ganha importância, mais ainda, esse ato, pelo fato de isso ter sido gestionado antes. Eram outros coadjuvantes. Era o mesmo prefeito de Barra do Rio Azul, o Arruda, mas quem tinha feito foi o Granzoto, de Aratiba, e o Luiz Chimida de Erechim. Quanto o Endo, no momento em que elas pagam marcas dos outros, tudo, e acabam fazendo meio política em cima de mandatos. E tanto o Polis quanto o Gilberto, o prefeito de Erechim e Aratiba, viram importância a esse projeto e mantiveram o acordo feito lá atrás. Isso é muito importante e isso dá resultado a médio e longo prazo de uma região. Eu citei um exemplo, porque em 2013, no dia 16 de outubro de 2013, eu estive no Palácio Balbi. O Palácio Balbi é a sede do governo de Veneza, em Veneza. Com uma delegação de prefeitos, aqui, prefeitos do Alto Uruguai, que foram ver bons exemplos para aplicar em suas cidades. E esse aqui, mesmo que esses não foram, é uma coisa que a gente viu lá. Nós fomos recebidos pela Georgia Andriusa. A Georgia Andriusa tem um carguinho lá, secretária de turismo de Veneza, na época, o destino é visitado no mundo, é a importância desse cargo. E ela citou um exemplo da importância dos prefeitos, porque eles são muito municipalistas, eles sabem a importância do prefeito. Os municípios recebem mais lá. O Veneza, que é a região de Veneza, é composta por 95 municípios. E ela diz para os prefeitos, para eles entenderem qual é a lógica do Veneza e o sucesso deles, que é uma região pequenininha, se eu tenho um projeto de fazer uma ciclovia ligando os 95 municípios, se um disser não, não sai, porque não liga mais os 95 municípios. Para crescer, você não pode pensar só no município, você tem que pensar em uma região como um todo. Você não pode vender um produto só da cidade tal, A, B ou C, você tem que ver o produto da região, o Conselho de Qualidade. Então, ela deu esses exemplos, e o pessoal é muito atento aqui, o ex-prefeito Getúlio, o Presoto, o ex-prefeito Tres Arroio, o Lilo Zarista, o José da Cruz, o representante da Câmara, o representante do Executivo da Elixim, era o prefeito de estação, o Jefferson Zimmermann, que agora retornou, o Ceron de Ipiranga, o ex-prefeito de Charrua, o Vanderlei Simeonato, o ex-prefeito de Aratiba, o... Poleto. O ex-prefeito de Viadutos, o Baldiceira, o presidente do Instituto de Jaci de Lázari, o consultor, o professor lá na ponta de óculos, Romano Topana, Jorge Andriuzza. Temos aqui também o Claudionor Mores, empresário, representante da CIE, o Basso, que era o prefeito severiano, e um lá na ponta, não estou conseguindo lembrar quem que é, mas tinha mais um lá. A delegação viu esses exemplos. E voltei também para um outro exemplo, o exemplo atual, que é esse aqui, da parceria dos três municípios. Lembrei que os prefeitos falaram em 2013 como é que funciona para crescer mais região. E citei um exemplo negativo, não é negativo, porque é uma boa iniciativa, mas que morreu na casca, que em 18 de agosto de 2017, eu estive lá na Vila Trentinho, e tinha empresários, os secretários, Deratiba, Derichim, mais alguns empreendedores, e a Imater, que discutiram o quê? Vamos limpar aqui esse corredor, as mais da RS 420, que esse vale aqui é muito característico, muito parecido com o da Serra Gaúcha. E lá desenvolveu que não. E se fazer um projeto, um corredor das flores, algum corredor onde a arquitetura é igual, para investidores, não tinha que ser igual ao Derichim, era ativa, para tudo ter daqui até lá, com coisas parecidas. Eu achei um belo exemplo, eu dei grande divulgação na época, se você lembra, e retornar esse assunto, porque acho que morreu na casca. Se retome também essa questão do turismo, acho que é muito importante, tem um evento de turismo importante hoje aqui na nossa região, que esse é um que começou e morreu na casca. Tem que ter persistência. Então, o exemplo da Itália, o exemplo prático da região, e o exemplo que foi pelo caminho. Peguem esse exemplo, se unem a esse e busquem esse, e tantos outros que morreram na casca. É verdade. E tudo também, eu acho que passa pela falta de representatividade, pelo menos de um representante, de um deputado federal, alguma coisa, que auxiliaria muito nisso aí, que hoje a gente tem essa falta. Mas não adianta ter representatividade se os prefeitos não quiserem. Verdade. Eu no município acontecem essas coisas. Então, a questão municipalista tem que ser muito forte. Isso tiver representado e facilita na busca de recursos. Nós somos uma região do estado que temos um terço do nosso município sem acesso a asfáltico, para ter o exemplo. Isso é verdade. Tem que ser uma infraestrutura. Energia, tratamento de esgoto, estradas. Então, imagine que isso aqui é tudo bom, como isso poderia aumentar, melhorar. Muito bem. Vamos passar mais aqui no destaque da hoje, porque tem outros assuntos. Tem aqui, pensamentos antagônicos, ager e executivo. O pessoal escreveu isso para ficar de olho. O executivo tem entendimento que a direção não está andando como deve. A direção é composta por indicação do ex-prefeito, como foi no outro, e não tem o problema do Sandricum, mas agora pode vir a ter. Fiquem de olho nessa relação. É isso que eu estou alertando. Por quê? O que eu quero lembrar? A agência foi criada dia 23 de março de 2013 por Paulo Polis. Aí foi o Sandri, depois foi reeleito, só vai ter uma reeleição, é quatro anos. Tu passa pela sabatina na Câmara de Vereadores. Mas eu só quis botar isso porque estou vendo que a relação não está boa. Aí algumas postagens em redes sociais criticando algumas coisas de algumas pessoas em horário expediente, fazendo criticada por vereadores. É uma relação que não está boa no momento. Vamos ver como é que anda. Como é que está aquela negócio da série da AGR lá, vai sair do aluguel ou não vai sair do aluguel? De duas vezes foi rejeitado e agora com troca de governo, com maioria, não acredito. Só se trocar os diretores, mas eles têm mandato, tem quatro anos. Se eles têm dinheiro, eu acho que seria um... Eu acho que teria que ter. Também acho. Se eles têm o dinheiro em caixa. Por que ficar pagando aluguel? Entendeu? Só que daí tem uma briga política lá atrás e vai ter agora de novo. Bom, vamos para cá porque o filho do presidente enalteceu o candidato aqui direitinho, é isso? Olha, ali, conhece esse cara aí? O filho do Eduardo Bolsonaro? O filho do Eduardo Bolsonaro, deputado federal, né? Ele botou um agradecimento ao Tiago de Polis, né? Graças a Deus do apoio, mesmo sem se eleger prefeito de Aristim, continuamos fiéis aos nossos propósitos. Obrigado pelo seu serviço. Então, quando eu vi isso, eu procurei o Tiago. Dentro de um botão, embaixo tinha a foto dos dois, que é uma foto que eu não publiquei, não quis me publicar. Ele tinha se posto e a foto dele com o Tiago, que o Bolsonaro fez. Aí, procurei o Tiago, né? Ele disse que só esse apoio me valeu a eleição, segundo ele. E ele agora se prepara para concorrer à deputagem estadual em 2022. não se irá para o PRTB, mas ele não sabe qual partido ele vai ainda. Ele achou que esse negócio de não ter fundo partidário fosse importante, ele viu que não adianta nada na campanha. Ele só perde espaço. Projetos do Executivo em votação. Na próxima segunda-feira, teremos a primeira sessão extraordinária dessa nova legislatura. Teve a pós, mas agora ia eleição, mas agora vai ter projeto executivo que será votado. Então, é a primeira desses novos vereadores e no comando da Ana Oliveira. Dois projetos que eu imaginava que iam ser votado, não vai ser ainda. Que é do Distrito Industrial da Vila e Zordes, que foi revogada a lei. Faltam alguns detalhes dizendo como que será, se vai ser por empréstimo e tal. Então, ainda não tem o modelo ideal desse projeto que já foi revogado a lei. E o outro que esperava que fosse agora logo seria o projeto da criação da sala de projetos, que o Polis falou várias vezes aqui para nós que quer acelerar. Porém, o que vai a votação que já está certa? O projeto das parcerias públicas privadas, que são coisas maiores, que são no mínimo 10 milhões, tem período que é importante que você não consegue a demanda só com os seus funcionários, apesar de nós termos muitos funcionários. Segundo, vai ser feito, vamos criar um cargo em Brasília e eu acho... Sabe o que eu acho que isso é uma coisa que eu já escrevi outras vezes? Nós temos tantos cargos, porque não tem um em Brasília. Mas eu falava que a mal poderia ter, mas o município de destino também eu acho, foi esperto, e eu acho que a ideia do prefeito Polis, eu acho uma grande ideia, sabe por quê? O dinheiro, o grosso dos recursos públicos tem em Brasília. Você vai lá cada quatro, cinco meses, mas para acompanhar o SICOV, que é onde você cadastra o dinheiro que tem para as rubricas específicas, mas você tem alguém lá o dia inteiro batendo na porta dos caras para encher o saco, isso funciona. Esse é um cargo que vai ser pagar. Você pode me cobrar lá para frente que esse cargo vai ser pagar. Já temos alguns nomes? Parece que tem, mas eu não sei o nome da pessoa certa, a pessoa que está lá. Eu achei, olha, uma grande ideia, eu acho bem interessante porque lá está o dinheiro. Isso vai se pagar várias vezes, se conseguir um projeto. Entendeu? Outro que vai tem uma readequação do Instituto de Planejamento Urbano e Ambiental Sustentável da China que é a IPUAE, que sempre se fala muito, que vai regrar como ele funciona. Foi criado uns cargos no IPUAE no outro governo, porque era uma pessoa não remunerada e não funcionava. Isso é para utilizar projetos. Outra, mais uma. Vai ser... Hoje, no governo passado, fizeram o vale do transporte urbano por dinheiro na folha. Não tem uns problemas, não sei se estão recebendo ou não. Agora, vão eliminar o cartão do vale alimentação, também vai ser em folha do funcionalismo. Então, é mais um projeto, isso é as promessas de campanha, normalmente. E também tem um projeto para a regulação de obras, que não existe uma lei específica, tem muita coisa assim que anda em passos lentos, porque não tem uma lei específica. E é uma lei para facilitar, porque eu acho que tem 2.200 projetos, tem bastante coisa, está parada, em função de um item, isso aqui vai regulamentar e facilitar a liberação do projeto para os empreendedores. Então, essa é uma pauta extensa, interessante, essa aqui é a primeira cara do novo governo do que entende de algumas coisas. Isso aqui vai regrar algumas coisas e depois, já em fevereiro, inicia as sessões ordinárias, e vamos aguardar o novo distrito e a sala de projetos. Muito bem. Está aí então os destaques da coluna Pende Fino de hoje e amanhã, Rodrigo, o que temos? Amanhã estou pensando em resgatar a história vitoriosa ao Internacional. Eu tinha 5 anos de idade e eu lembro que o meu pai me levou no Beira-Rio no primeiro título brasileiro do Inter. 1x0, gol do Figueroa contra o Cruzeiro de cabeça após o cruzamento do Valdomiro. Estava nublado o tempo e numa recha de sol ele subiu sozinho e fez o gol do título. No ano seguinte, em 76, então o Inter foi bicampeão ao vencer o Corinthians por 2x0 e na semifinal teve um jogo épico contra o Palmeiras, 3x2 ganhou, que era o grande time da época. Em 79, sempre com o Falcão no comando, era jovem, em 79, o único campeão mas era invicto. E é difícil isso ocorrer de novo porque é muito, tive os parelhos. Foram 16 vitórias de 8 empates e na final venceu nos dois jogos o Vasco da Gama, 2x0 no Maracanã com dois gols do Chico Espina, que era reserva, e depois venceu por 2x1 no Beira-Rio. Ele ganhou aquela taça definitiva dos três, tinha que ter as bolinhas, inclusive eu tenho um zero hora da época com o Falcão segurando essa taça, que era o capitão do Inter. De lá para cá o Inter não ganhou o melhor brasileiro, ganhou o Mundial, o melhor time do mundo, duas milhas de Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Então, esse título que está chegando, espero que chegue, que eu consiga levantar essa taça, coroê todos os títulos, que é o que está faltando hoje para essa nova geração. E um título brasileiro agora, nós teremos uma geração onde, se hoje o Inter tem 60% dos torrentes do Rio Grande do Sul, vai passar para uns 70%. Tem criança que ainda não viu, adolescente já, que ainda não viu o Inter ser campeão, vamos ver se agora eles conseguem ver. Mas tem bastante adolescente que viu o Grêmio cair duas vezes para a segunda, só para deixar bem claro. Ninguém segura esse cara. Valeu, Finardi, até mais. Até mais. Até mais.